Pra vocês, e pra vocês, Garota Passeira! É a garota mais acena do Brasil! Lasca! A metaleira do Brasil, a metaleira do Brasil! Samba o que é isso aqui! Isso é farra, Garota Passeira! Alô, Polina! Isso é farra, Garota Passeira! Toda vez que você vem me ver, eu não sei o que fazer pra te agradar É um pouco que me faz ater, eu não sei o que fazer pra te abraçar Gosto de fazer você feliz E aí? Nosso amor começa e não tem fim É um pouco que me faz ater, eu não sei o que fazer Bora balançar, bora balançar, bora balançar Enquanto o coração bater, eu não sei o que fazer pra te abraçar Nosso amor E não Nosso amor é flor Que tem raiz Toda vez que você vem me ver, dá um lugar de parar no tempo Esse lembro que não alcança de vazar Quero ser que eu sou bom Quanto mais eu tenho, mais eu quero Minha vida, a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco Pra te amar Pra te amar, pra te amar, pra te amar E todo tempo é pouco Um menino bonito que foi tirar foto comigo Olha aí não Parabéns, bora balançar, bora balançar E todo tempo é pouco Pra te amar Parabéns, bora balançar É a garota fazeira do Brasil NS é participações Sabe por quê? Isso é forro, garota fazeira É, é, é Isso é forro, garota fazeira Toda vez que você vem me ver, dá um lugar de parar no tempo Esse tempo que não alcança de vazar Quero ser, quero ser, amor Quanto mais eu tenho, mais eu quero Minha vida, a vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco Pra te amar, pra te amar, pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar E o nome dele é Diego Lampino Diretamente do Rio Grande do Norte e do Brasil Sabe por que, Boninão? Isso é farói, garota faceira Isso é farói, garota faceira Bora, bora já, bora, bora Nossa prefeita Celeste Aí, amor, assine em baixo Entrega-se, ó, tá com a casa do pôr Alô, baticeira, entrega-se, ó Carvalho, selado, tudo bem só Minha vez é agora Alô, baticeira, entrega-se, ó, na marca do carro O combustível do vaqueiro é um litro de lé O combustível do vaqueiro é um litro de lé Tem que ir pra pé pra gargar O combustível do vaqueiro é um litro de lé Tem que ir pra pé pra gargar Cavalo, selado, tudo bem só Minha vez é agora Alô, baticeira, entrega-se, ó, tá com a casa do pôr Alô, baticeira, entrega-se, ó, tá com a casa do pôr Eu tô no pê, eu tô no pê, eu tô no pê Dançando com as aqueirinhas Onde tem bolão, eu tô no pê E batejada, eu tô no pê Dançando com as aqueirinhas Vem assim, ó O combustível do vaqueiro é um litro de lé Tem que ir pra pé pra gargar O combustível do vaqueiro é um litro de lé Tem que ir pra pé pra gargar Bora balançar, bora, bora balançar Joga pra cima, vem! A garota é uma chaceira do Brasil Quem gosta de vaqueiro, chega, tá aqui! E final de semana até nós vamos para o bolão Eu e capa de bala, derrubar E final de semana até nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi E vai rolar muita gachaça E o paredão Há cinco horas de amanhã As minhas casquinhas, né? Padricinha, tudo bem? Tá tudo liberado Alô, Marinal, joga pra cima, vem! Eu e casca de bala E nós não perde a vaqueirada Nós não perde a vaqueirada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a maquejada Nós não perdemos a maquejada Oi, vida A garota mais acera do Brasil Tá ouvindo, morre não Vem, 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 vem E bora, 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 bora Vem, nós não perdemos a maquejada Nós vamos para o balão Eu, o casca de bala Derrubar o boi Vem, nós não perdemos a maquejada E eu, o casca de bala Derrubar E vai rolar muito cachaça E o paredão Há cinco horas de manhã E nós não perdemos a maquejada As padrinhas, tudo bem Eu, o casca de bala E bora, 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 bora Vem, 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 vem Eu, o casca de bala E nós não perdemos a maquejada Eu, o casca de bala Eu, o casca de bala E nós não perdemos a maquejada Nós não perdemos a maquejada Bora balançar A melhor metadeira do Brasil Alô, Israel Alô, Rafinha A tia aqui Ei, calcão Forrósia Ai, Maria Alô, minha prefeita Celeste Aí, a moral É assim embaixo Prefeitura Municipal De Boninal Joga pra cima Vai, meu filho Suspende a tosa e traz o livro Assim, ó Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara amada E tem o casal do lado E bebendo de boa Obrigado, amor Com a minha opinião A Deus Guarda que eu quero mais tarde Guarda que eu quero Leva no peitão E quem nunca será Serão felizes Apolo Vem, vem, vem Eu tô com a sensação Que escreveu errado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio Conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo mesmo E junto tem assunto Tá feliz Pesado em língua A gente só briga, briga, briga Briga, briga Tô com a sensação E pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Menos eu Oh, 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 oh Quem é que a aranha vai ser Perna da moragem Nós somos Tão mais tristes E que nunca será Feliz Tô com a sensação Que eu escolhi errado Quem tá do meu lado Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio Conheço gente Isso fica mais claro Todo casal Que eu vejo mesmo E junto tem assunto Tá feliz Pesado em língua E pra mim já deu A gente só briga, briga, briga Que eu vejo mesmo Escolhi errado quem tá do meu lado E quanto mais eu saio E sofrir tá mais claro Todo casal que eu penso, bebe junto Tem assunto, tá feliz, beijado e língua E a gente só briga E pra mim já deu Cansei de ver todo mundo Pedi pra parar, parou Tem alguém cansado aí, Muninal? Tão cansados? E vem pra frente, pra frente, pra frente 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 E vem pra frente, pra frente Gostei, hein? Eu tô com a sensação que escolhi errar Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio Do exagente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo meu absurdo Tem assunto da feliz, beijando e linda Eu tô com a sensação que escolhi errar Quem tá do meu lado E quanto mais eu saio Do exagente isso fica mais claro Todo casal que eu vejo meu absurdo Tem assunto da feliz E a gente só briga, briga, briga Briga, briga Você sabe que ela ia atrás, ela tá dizendo Pra mim já deu Ela cansou de ver todo mundo feliz Menos eu Armaria, que coisa linda Joga pra cima, vai minha banda E bora relembrar Bora, bora relembrar Vamos relembrar, bebendo O pé com a minha vez Eu te esqueci Vou aguardar as vacas desse amor Ainda sinto o sabor Do teu pé e minha boca Ainda sinto tua mão Acaricendo a minha pele E eu não quero seguir aqui Estou com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acabo Com a garota na cabeça Chamada, chamada janave Eu não quero seguir aqui Estou com ela e pensando em ti Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Estando com outro e nos amando Com vocês A melhor metaleira do Brasil E o nome dele é Cube Cube nas teclas, vai Nunca fez eu te esquecer Vou apagar as marcas desse amor Ainda sinto um chapão Tudo beijo em minha boca Alô, bonina Ainda sinto um chapão A carição na minha pele E o nome dele é Cube Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acabo Com a garota na cabeça Chamando o seu nome Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Que todos, que loucos Somos dois Estando com outro e nos amando Estando com outro e nos amando Você acha que acabou? Não acabou não, vem Me ame, mas me deixe livre O nome dele é Dieguinho Lampião Dieguinho Lampião, Dieguinho Lampião Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pegue no meu pé, que quer mandar em mim Que quebre tantas regras do meu coração Que corte minhas asas se eu quiser voar Não tenho tempo nem de ver se ficar Que morri nesse humilde se eu quiser sair Me deixar igual uma louca, apaixonada em casa de novo Quem disse que eu preciso? Gostei Eu sou um bicho, sou um buracão E longe do seu tal eu sou um gabinão Eu disse pra você quando me conheceu Eu não sou de ninguém, nunca serei seu Ainda na nossa eu marcho pra me amarrar Uma louca, apaixonada Olha, se você quiser vai ser assim E eu amo e mais me deixe livre E se você quiser o meu amor Fique, mas não chore por favor E Dieguinho Lampião Até pense Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pegue no meu pé, meu pé, meu pé, meu pé Que quer mandar ninguém, que quer quebrar a regra do meu garajão Que case minhas asas se quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar De ciúme se quiser sair, que quer me deixar Não fico mais não, isso aí eu não posso mais não Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou uma bicha solta, sou um avião E longe dos teus olhos sou um gavião Que eu disse pra você que o que me conheceu, eu não Ainda não nasceu homem pra me amarrar E me deixar igual uma louca apaixonada E se você quiser vai ser assim Me ama e vai se ver Me deixe livre Se você quiser o meu amor Fique mais, não chore, por favor Vem baixo, vai E se você quiser Aquele reggae, aquele reggae, aquele reggae, vai Me ama e mais, me deixe livre Se você quiser o meu amor Se você quiser o meu amor Não chore, por favor Em dias de participação A nossa prefeita selese Prefeitura municipal Prefeitura municipal de Molinau Vem, vem, vem Armaria Música Demais E decidir tirar você Do coração Eu quero mais você Só uma ilusão É perigoso Viver com o seu amor Me enganei Quando pensei Você queria só me amar Agora eu sei Você queria só me usar Pra associar Alguém do seu interior Fora de mim Você me conta que eu não O que me fez com outra pessoa Não se faz Até pensei Você queria Vem, 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 vem Mas um alguém Contou pra mim Me tirou da sanitar Ele fez o que o homem Nenhum jamais fez E essa pessoa Contestou o meu viver A melhor metadeira do Brasil Já perdi mais Eu decidi tirar você do coração Eu quero mais você Só uma ilusão É perigoso Viver com o seu amor Me enganei Quando pensei Você queria só me usar Agora eu sei Você queria só Pra associar Alguém do seu interior Fora de mim Fora de mim Passa de conta que eu não O que me fez Contra a pessoa Não se faz Até pensei Você iria Vem, 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 vem Mais um alguém Chegou pra mim Me tirou da solidão Isso Olha o swinga Olha o swinga Devolveu o meu viver Olha o swinga Oi, vida A garota mais jaceira do Brasil A Vivi Boninal, vem, vem E o nome deles é que delícia E que delícia, eu amei Quero, quero tanto Ter você pra mim Vida, vida minha E minha vida, sim Oh, todo Doce, sonhos Doce, inspiração Lindo, todo Lindo Doce, emoção Ai Oh, você tem dor Que aí tem o amor E tua alegria que me faz cantar Eu quero ser esclama desse teu Faço tudo por você porque eu Apaixonada Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você A voz jaceira do Brasil A voz jaceira do Brasil Fernanda Moraes Dá um chão no sinal da chupa Toma uma pra ver o prejuízo Oh, você tem dor Que aí tem o amor A sua alegria que me faz cantar Eu quero ser esclama desse teu Faço tudo por você Porque eu estou Apaixonada Apaixonada Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sobregalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Apaixonada Sobregalada Apaixonada Sobregalada Eu nem sinto enganada Eu nem sinto enganada Eu não sinto enganada Sem você Sem você Sem você Diego Lampião é nome dele Como é que você foi embora Pra dizer que está arrependida Mas que vai voltar Perdido no meu coração O meu lugar Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Perdido no meu coração Please Ah Que pena o meu coração Não é mais céu Mesmo que vence nunca mais Seria teu Você se foi Não é mais céu Não é mais céu Não é mais céu Eu sei Como é que eu Que me deu Tanta boa Não é mais céu E que nunca mais Não é mais céu E o que eu Não é mais céu E mesmo que vence nunca mas Seria teu Você se foi Tem que saber se estava frio Eu achei Como é dor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa Tomar conta de mim Eu achei Como é dor Ele me deu Tanto amor E que nunca Deixa Tomar conta de mim Alô minha volta Amarei, que coisa gostosa Já que não tem Ninguém cansado Vamos beber mais um pouquinho Só sai daqui Quando todo mundo estiver Bêbado Junto comigo Oxe, quem gosta de beber Está aqui Que animação Que animação Tem ninguém cansado ainda Não tem ninguém cansado ainda, né? Tem ninguém não, né? Todo mundo está alegre, alegroso Puxa a vaquejada aí Vaquejada Um negócio de vaquejada aí Vai Toca meu filho E mais um campeão E mais um campeão Chegando do Maranhão Valgado E sapatou O pau quebrou Hoje nós botasse Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Mexeram o boi na brasa Gás subiu o cheiro E tem velho e tem novo Daçando coladinho Mas de goleiro Cade Tira gojo Vai E farra na cidade É porca E apagou de balada Vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada E farra Apagou de balada E vaquejada É vaquejada Do interior É diferenciada Mas vaquejada É vaquejada Vai Puxa a minha metaleira Vai 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 E suigo E suigo Vai Alô, Verônica O caminhão chegando Maranhão Colgado E sapatou O pau quebrou Hoje nós botar Tá tendo pé de serra Embaixo do juazeiro Meu cheiro O boi na brasa Gás subiu o cheiro E tem velho e tem novo Dançando coladinho Tá gigolindo cani Tira gosto E farra na cidade É bom E mais vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Mais vaquejada É vaquejada Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Tira 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 Lê, 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 lê Essa aqui é assim, ó Lê, 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 lê Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho E na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Vai, vai, vai Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho E na solidão Só de pensar me dá um arrepio Tudo é tão vazio sem você Não imagina nem por um segundo E viver pelo mundo sem o teu amor Quando me deite Procuro não gato e você não está Não faça isso nem de brincadeira Todo e não vai cantar lá em cima, assim, ó Oi, me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho E na solidão Me diz, amor, como é que vai ficar Meu coração Sem teu amor, sem teu calor, sem teu carinho E na solidão Té, tênis, né Té, tênis, né Té, tênis, né Essa aqui tenho certeza que vocês conhecem Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira, maniaca que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Puxa meu batera vai Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer E não encontrou mais palavras que ainda te diziam Se eu fosse você, Boni não vai cantar Assim, assim quem tá feliz? E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora, na hora, na hora Na hora que você chegar E de uma coisa que você chegar Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso ver onde não cantar lá em cima Pra cima, quem tá feliz diz assim E meu grande amor E diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Todo seu meu grande amor Diga pra mim aonde está Verônica Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Nos braços de uma morena quase morro Um belo dia Vem tá Vem pra mim o meu setário de amor O lampião acesa o guarda-roupa Escancarado de tio Passado debaixo de um batom Com copo de cerveja Viola na parede E uma rede preguiçosa pra dançar No castião da cama Raio do ar Nenhum valor Vem cheiro de amor É fome pelo ar Numa besteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira A minha bela cela Ao lado do meu velho Alfora de casa Ator Quinta e nação Levanta a marcha Vai, amor Ô, rapaz Maladinha Da breguiçosa pra dançar Fotografando o meu setário de amor Numa besteira O meu sapato pisa no sapato dela Em cima da cadeira A minha bela cela Ao lado do meu velho Alfora de casa Ator De tentação Oi, oi, oi A lua maladinha Da breguiçosa pra dançar Pessoal fotógrafando E eu faço assim, ó Ai Certo o dedo, meu filho Garota parceira Garota parceira Garota parceira Garota parceira Garota parceira Essa é assim, ó Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Passa essa carina Diga só Não quero demora Uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vaquejada Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora Me passa essa carina Diga só Não quero demora Uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr Eu quero uma mulher bonita Dança bonita Oi, oi, oi Pra eu não Viga só Garota parceira Eu tô morrendo de vontade Meu cavalo já chegou Gazi, ó Eu disse Ei, ei, ei Garota parceira Eu tô morrendo de vontade Ei, garota Ei, garota Me faz ter essa carina Ei, garota Eu tô morrendo de vontade Ei, garota Me faz ter essa carina Ei, garota Eu tô morrendo de vontade Suigão Ei, garota Me faz ter essa carina Ei, garota Eu tô morrendo de vontade Ei, garota Ei, garota Eita Iboni não vai dançar Iboni não vai dançar Iboni não vai dançar Eita Boni não é diferente Eita Que forró bom é esse, meu povo Alô, Chequinho Chega pra cá, Fernanda Moraes Eu não Fogo sem fuzil é você A garota mais parceira do Brasil Viu, meu filho Mentira É É tu É você, né Eu não Eu fico com vergonha De voltar pro palco Quando ele faz Chega pra cá, minha filha Porque o homem não toca não Ele se amostra Chega pra cá, minha filha Vou sair devagarzinho por aqui Na manha Alô, minha banda Joga pra cima Vai, meu amor Eu jurei que eu nunca mais casava na minha vida Graças a Deus E olha quem me mandou um aninho e tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter sandagem nesses três minutos e trinta Só que dessa vez gostei Essa história eu já apaguei Essa página de ex Eu vou ficar aqui em Corinal, viu? Vou morar aqui Em minha boca Só pelos histórios já é o terror O meu corpo é pra ela Como você sabe que ela gosta de paçoca? O meu corpo é pra ela Você sabe disso? O meu corpo é de medo na área do mar Meu corpo no dele suanta Na boca no dele beijanta Toma o que tu procurou Toma o que tu procurou Minha boca no dele beijanta Meu corpo no dele Toma o que tu procurou Toma o que tu procurou Regra no caminho social do Brasil Você alerta minha prefeita E olha quem me mandou um aninho e tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter sandagem nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem replay E essa história eu já apaguei Essa página de ex Eu já virei, eu já rasquei É melhor jogar fora E vem minha boca Sou Deus Só pelos estalhos Já é o Deus Imagina se eu ver O meu corpo gemendo na área do mar Vem minha boca Sou Deus Só pelos estalhos Já é o Deus Imagina se eu ver O meu corpo gemendo na área do mar Minha boca no dele beijanta Suando Toma o que tu procurou Toma o que tu procurou Minha boca no dele beijanta Meu corpo no dele Toma o que tu procurou Toma o que tu procurou Oi, vida É a garota mais terceira do Brasil Ao vivo e mora e não, viu? Alô, Cerege Alô, Cerege A minha prefeita moral Eu assino embaixo, bebê Fim, Fim, Fim É Dieguinho Lampião Eu tava com uma saudade da porra Eu tava com uma saudade da porra Eu tava com uma saudade disso aqui, ó Rasinha Não dava me sentindo bem Certeza que não era eu Só falta uma coragem Mas logo eu libertei Eu precisava Era de uma calçorrada Dessa aqui no cacau E assim eu me lentei E pensei Eu não tinha isso em casa Quando ao menos procurava Eu tava com saudade dessa porra Eu gasto mesmo de uma putaria doida Eu gasto mesmo de uma putaria doida Doida Eu tava com uma saudade dessa porra Eu gasto mesmo de uma putaria doida Eu gasto mesmo de uma putaria Alô, Rafinha É a garota mais saudadeira pro Brasil Não tava me sentindo bem Certeza que não era eu Só falta uma coragem Mas eu me libertei Eu precisava Era de uma calçorrada Dessa aqui no cacau Só assim eu me libertei E eu não tinha isso em casa E menos precisava Fim, Fim Eu tava com saudade dessa porra Eu gasto mesmo de uma putaria doida Eu gasto mesmo de uma putaria doida Doida Eu tava com saudade dessa porra Eu gasto mesmo de uma putaria doida Eu gasto mesmo de uma putaria Alô, Rafinha Alô, Rafinha Alô, Rafinha Fim Ai, suja Que delícia O meu pra sempre nunca foi meu E ele era vagabundo O pão é que eu dou carona Sempre fora da posição Seu celular ninguém podia ver o mês Colocar a mão Mas eu convido na minha descanfeança O cheiro de cigarro e de bebida Tinha cheiro dentro das camas de fé Saber que o meu pra sempre O meu pra sempre nunca foi meu Era hora de todo mundo O meu pra sempre nunca foi meu Pra sempre nunca foi meu O meu pra sempre nunca foi meu Era hora de todo mundo O meu pra sempre nunca foi meu Pra sempre vagabundo Você tá plantando seu tropeço Você brinca hoje e amanhã Vem ser brinquedo Você tá plantando seu tropeço Você brinca hoje e amanhã Chega o braço e amanhã Chega o braço e o irmão do pai Delícia Chega o braço e amanhã O cheiro de pepino e de fumaça Tinha cheiro das calma e fé Sabem que esse vagabundo Era o homem da minha vida O meu pra sempre era meu É nós e todo mundo O meu pra sempre era meu O meu pra sempre vagabundo O meu pra sempre era meu É nós e todo mundo O meu pra sempre era meu O meu pra sempre vagabundo Você tá plantando seu tropeço Você brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Você tá plantando seu tropeço Você brinca hoje e amanhã vai ser Você tá plantando seu tropeço Você brinca hoje e amanhã vai ser brinquedo Cê tá plantando, cê tá feito seu brinquedo Amanhã vai ser o brinquedo Ah, Maria, minha banda joga pra cima, vai Som menor Alô, Verão, né, Caverna? Essa eu não posso fazer sem ela, senão eu me lasco A mulher que salva a minha vida Vem, mamãe Coixinha bonita A gente já teve aqui, né, Nó? A gente já teve meio giga A gente tem agora meio quilo Ai, é zoeira, né? A noxinha pequenininha Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Na hora que a gente tava vindo pra Boninal, você prometeu pra mim que a gente ia tomei água Mas nós vamos Aí você falou que a cidade era massa pra caramba, que você ia me levar pra conhecer a cidade Nós vamos conhecer a cidade Você falou também que a prefeita Celeste era massa pra caramba, que eu também ia conhecer ela Exatamente Se não cumprir, eu tô em você, viu? É, eu vim pra ficar Pegue as suas coisas e vem morar Na minha vida Na minha vida Vem o tempo que eu sou de mim Quero sempre Mas eu tive que querer ser sobre o amigo Tu fez cara que eu sou de mim Mas olha nós Às vezes Pra beber com você Me chamou pra beber Olha a cara de felicidade Mas olha nós Tudo seja como antes Nossas mãos Mesmo com a morte Em direção à lua Em direção à lua Quero que tu Seja como antes Nossas mãos No mesmo colante Em direção à lua Em direção Vim de paparabarô Só essa galera que tá aqui na frente comigo já me deixou feliz O povo que tá ali no fundo Vem pra frente, vem pra frente, vem pra frente Hoje aqui só tá o pessoal Eu acho que todo mundo aqui é minha família, pode ver Parece tudo comigo, a cara é a mesma É? Mais um o quê? Menino, eu tenho show hoje ainda Você tem show também em casa, né? Menino, pelo amor de Deus É Boninal, é perto da sete da banda? Posso morar aqui? Vocês passam aqui e me pegam no final do show Pode? A banda quer beber também Pode dar pra eles? Pera Aqueles dois minutos de atraso A banda que a gente coloca pra beber Porque a galera tá botando a gente pra beber junto com eles Você quer também? Olha, até o Cinegravicha quer também Pera aí, meu amor Vamos começar por ele Que é ele que vai me deixar bonitinha Emagreça meu quadril, por favor Dá uma levantadinha aqui Que o negócio tá feio Sai nada agora que sai boa Eu queria carregar o menino Oi, não Menino que a gente queria carregar Deu a vontade de ser mãe de novo Passou Minha vontade de ser mãe agora Só passa dois minutos e meio Menino, tem mais gente pra tomar aqui? Meu Deus Meu seu foneiro estourado Beba um pouquinho Tá? Tá? Tá, meu Deus O copo vai ficar vazio Olha, já tá fazendo sucesso aqui na cidade Se eu fosse, tu saia do Rio Grande do Norte Tinha pra ir embora em Boninal Que você conseguia me beber bem O baterista é crente Cadê? Ele é crente Ô, gente O baterista Ele não bebe E o pior, você sabe como é o nome dele? Nádson Farinha Ó, Teclas É pra você de novo Ó, mandaram lhe oferecer de novo Vou lhe dizer uma coisa O baterista só é santo pra bebida Mas pra mulher não é não, viu? Galantia a dor tá ali Canta comigo, vai Eu quero que tudo Eu vou falar um negócio aqui Eu não conhecia Boninal não Mas eu não sabia que Boninal tinha tanta mulher bonita assim Pô Aí eu me sinto humilhada Se eu soubesse, eu tinha me arrumado mais um pouquinho, né? Meninos, é tudo Só tem gente bonita nessa cidade Vem, 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 minha banda Joga pra cima, vai A melhor metadeira do Brasil Tá com a galera Tá com a galera da parceira Vem, vem Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já que eu sei de você 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 Sei que vou me perder Mas não volto atrás Não quero mais te achar em você Não quero mais te achar em você Lembra que um dia eu te amei Quem fala com você foi mal Curaças e outras razões Vou tentar de uma vez De um dia eu te amei De um dia eu vou descobrir O que é o amor Sem sofrer Sem chorar Nesse lado Sobra de banar Tomer unha A gente ama Sem ser amada De um dia eu vou descobrir Descobrir o que é o amor Se surpreender, se chorar Quero estar ao seu lado Só pra te contar Qual é ruim a te chamar Garota, você Não quero mais saber de você Por favor, não me procure mais Já que assim será por você De que vou me vender Mas não volto atrás Não quero mais amar em você Não quero mais amar em você Lembrar que um dia eu te amei Quem fala com você, pão e pão Por essas e outras razões Tentar de uma vez Se eu te amei O que é o amor Se surpreender, se surpreender Não sei dançar, ela chama pra beber Com prejuízo Ao seu lado Com a minha unha Sem te amar Se um dia eu vou te descobrir O que é o amor Se surpreender, se chorar É aquele instante Do seu lado O que é o amor Se surpreender, se surpreender Com a minha unha Sem te amar É a garota mais jazera do Brasil E o nome dela é Cleidônica Cê sabe que eu te amo, né? 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 Tê nunca mal Cê sabe que eu te amo, né? Cê sabe que eu te amo E eu te amo, né? Cê sabe que eu te amo, né? Cê sabe que tu amo, né? Eu obir Eu posso teot construir Eu sou bem Tudo O que você sempre quis Noite fria Pensei Porta Só queria E noite fria Desde quando Você sabe que dia Está cantando o céu Pra eu me aquecer Nesse teu braço tão ardente E ver você ficar Ai Ouvi você dizer Que está morrendo de vez Que eu Tudo que você tem aqui É a galuta mais na cena do Brasil Com a metadeira Com o teu orgulho vai E o bem 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 Pra São João Dieguinho Lompião, Dieguinho Lompião Tira a cabeça do Ritual do Norte pra ver o Brasil Certo dentro, vai Tem vontade de ser uma razão Chapéu de couro, laço na mão Teu belo já me faz cantar Teu braço forte e sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Com toda dedicação Oh, meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão Oh, meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração E aí, Boninal E valeu, amor Pois você, onde ele está Forra vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguir o meu Teu braço forte e sua cor Vaqueiro, eu quero o seu calor Com toda dedicação Vem, 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 vem Oh, meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, amor Oh, meu vaqueiro, meu pião Conquistou meu coração Na pista da paixão E vai sozinho Eu vou, meu amor Eu vou, meu amor Deu a força, meu amor Deu a força, meu amor Minha vagenda, meu amor Ela quer teu corpo, meu amor Deu a força, meu amor Minha paixão, meu amor Vamos, meu amor Eu, estou sempre pra onde ele está Faça vaquejada, qualquer lugar Eu vou ser linda do meu Lança o foco e baixe aqui, baixe aqui E saca a filha Oh meu paquete, meu vião Me deixou meu coração Na piscina da paixão E valeu, amor Oh meu paquete, meu vião Me deixou meu coração Na piscina da paixão E valeu, valeu, valeu Valeu, valeu De você, valeu E abaixar meu E me aloquei Deu amor E eu vou De você, valeu E abaixar meu E me aloquei E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou E abaixar meu E eu vou 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 Capaceira do casca pelo gasteado Teu laço de vida já laçou meu olhar Os meus olhos, os meus olhos pra acabar Eu vou Eu vou A senhora, vem devagarinho Quem tem uma viola Só chora se quiser Só sei Só uma perguntinha, você toma a dre? Você toma a dre? A base tá com cara de vaqueira Ela tá parecendo o pessoal da minha família Que corre maquejada, gostei Só tem duas paixões na minha vida, graças a Deus E o dono da banda é preocupado A preocupação do dono da banda é eu correr Vaquejado chegar aqui com o braço engessado Com a perna engessada e eu não voltar E é tudo pingunça, é? Rapaz, eu cheguei na cidade certinha Se eu soubesse, eu tinha vindo antes Vem aqui, amor Já gostei Já gostei Tá apaixonado por mim, é? Alô, Noelia Diga a ele Não vá não Não vá não que tu arruma um problema Tadinho Estou viúva cinco vezes Quem tem uma viola Só chora se quiser E são seis São seis cordas Pra pegar uma mulher Já tô avisando Já na prefeitura de Boninal Que eu vou levar essa mulher embora pra banda, viu? Vai virar cantora da banda Já avisou pra Boninal Que a cantora agora vai ser minha Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Assim, ó E depois foi ter Lendo do seu coração Pra depois A boca Os maiores Os maiores Morena Morena Fazer Dos cabelos Cajados Meu laço De vida Já nasceu Se olhando E agora Morena Fazer Dos cabelos Cajados Meu laço De vida Já nasceu Meu olhar E agora E agora Quero ser Dourada E agora E agora Vem! É o amor Tá lembrou, senhora? Menino Não, cachaceiro eu sempre fui, né? Família de vaqueiro, mãe vaqueira, pai vaqueiro Menino, aqui todo mundo é nordegino Não tem como não Tá mais fácil eu largar o marido do que largar a vaquejada Inclusive Larguei No dia que me proibiu de eu ir pra vaquejada Ele ficou sozinho E hoje eu tô aqui Tô becha A gente tá finalizando aqui E a gente vai finalizar com a música Quem quiser seguir a gente no Instagram É arroba garotapasseira Segue lá E a gente consegue compartilhar todas as fotos Essa música É música nossa Inclusive Ela é uma música De caso verídico E essa história Infelizmente Aconteceu Comigo E essa é nossa Vai E essa é nossa Essa é a música Aconteceu Comigo E esse caso Infelizmente É verdade Quantas horas de amor Vários eu te amo Pra sempre A ficha ainda não caiu Quem jura também mente E ontem a gente brigou E eu dormi sozinha Acordei com um milhão de seguidores O Brasil inteiro Marcando Meu arroba naquele poste Que sacanagem Que coisa Sabe que você me traiu Pela boca do Léo Gis Eu não merecia Eu não merecia Caio mesmo E o meu nome No destaque do dia Que sacanagem Que covardia Sabe que você me traiu Pela boca do Léo Gis Eu não merecia Eu não merecia Caio mesmo E o meu nome No destaque do dia E eu dormi sozinha E acordei com um milhão O Brasil inteiro Marcando Meu arroba naquele poste Que sacanagem Que covardia Sabe que você me traiu Pela boca do Léo Gis Eu não merecia Eu não merecia Ganhei o meu nome Que sacanagem Que covardia Sabe que você me traiu Eu não merecia Pela boca do Léo Gis Pela boca do Léo Gis Pela boca do Léo Gis A gente tá chegando ao final Eu só queria dizer isso a vocês Eu espero que a gente volte Com todo prazer Eu amei tocar nessa cidade Celeste que fez o convite pra gente Obrigada, viu Celeste Nossa prefeita moral Assina embaixo Prefeitura Municipal de Boninal Gente maravilhosa Recepção Só que Segue a gente lá no Instagram Segue no Youtube Ajuda a gente Infelizmente Essa música Diz respeito a minha vida É bom Não Mas graças a Deus O chifre me trouxe alguma coisa Ou a renda mensal O pior é quando você leva chifre Ainda fica na merda Mas graças a Deus O chifre me trouxe alguma coisa Que sacanagem Que covardia Sabe que você me traiu Pela boca do Léo Gis Eu não merecia Eu não merecia Cara, baby O meu nome No destaque do dia Que sacanagem Que covardia Sabe que você me traiu Pela boca do Léo Gis Eu não merecia Eu não merecia Cara, baby O meu nome No destaque do dia Obrigada por Boninal Tchau Até a próxima vez Se Deus quiser Que Deus abençoe a vocês Em todos os órgãos A festa E a todos os envolvidos Obrigado.